Esta é uma reserva natural em Betsaida, uma área plana localizada a leste do delta do Rio Jordão. Como você pode ver, hoje é uma área desolada, como certamente o era também na época de Jesus. Aqui na planície de Betsaida está a área onde Jesus alimentou os 5 mil. Aprendemos que eram 5 mil homens, mas se somarmos mulheres e crianças, esse número pode chegar a 15 mil. Nós podemos imaginar Jesus deixando o barco aqui perto do mar da Galileia e vindo para este local onde a multidão estava esperançosa que Jesus ensinasse e curasse os doentes. Ele teve compaixão deles e naquela tarde as pessoas não tinham nada para comer. Jesus, milagrosamente, multiplicou 5 pãezinhos e 2 peixes e alimentou a grande multidão. Isso aconteceu aqui, e você pode ver que há espaço para milhares de pessoas sentadas comendo e ouvindo Jesus. Este é o único milagre registrado nos 4 evangelhos, e também a maior multidão citada por eles. Isso aconteceu logo depois que João Batista foi morto, e Jesus, quando se refere à multidão que o seguia, fala em ovelhas sem pastor. O que podemos concluir é que aquelas pessoas eram seguidoras de João Batista, e estavam ali tristes e sofridas procurando em Jesus algum conforto. Jesus não só supriu as necessidades físicas, como também as espirituais. Como hoje, além das nossas necessidades físicas do dia a dia, Jesus quer suprir também nossas necessidades mais profundas, a sua e a minha necessidade de ter um Salvador. Na verdade, um fato bastante relevante na multiplicação dos pães e peixes aconteceu durante a Páscoa, de acordo com o Evangelho de João. Sabemos que a Páscoa é celebrada com pães asmos. De fato, a festa se chama Festa de Pães Asmos. A expectativa messiânica daquela época era que, assim como Deus alimentou os israelitas guiados por Moisés no deserto com o pão do céu, o maná, ele faria o mesmo com os seguidores do Messias, alimentando-os com o pão do céu. Por isso, o milagre da multiplicação dos pães que Jesus fez foi uma importante declaração messiânica. Perto do fim do segundo ano do seu ministério, Jesus voltou para Cafarnaum e ensinou-o na sinagoga, chamando a si mesmo de pão da vida, de grande significado, depois da multiplicação dos pães e peixes, mas também controvertido. Esse assunto vamos ver a seguir.